... foi um elemento que responde ao mais de 300 processos na nossa justiça, na nossa cidade. Um elemento que ainda anda como ser eletrônico. Um elemento que o cruzão da sua fada, da sua fé, ainda fere os xadrez da penitenciária de Pedrinho. Se não cito o nome, porque não cito o meu nome, mas é indireta, foi para esta casa e eu não estaria preparado se não respondesse a altura. Quinta-feira passada, anuncie hoje esta casa. Já entrei em uma interpelação judicial, fora mais dois novos processos. Porque esse elemento pensou que enfraqueceria esta casa. Esse elemento pensou que usaria esta casa para fazer pressão ao prefeito Fábio Gentil, que é o custo dele. Mas ele se encantou, e quem está na direção desta casa é o vereador Catuleto. E acha-se até que ele é um técnico mental, porque é um homem que acabou de sair do xadrez, que responde nove e trezentos processos judicial, tem a audácio de tentar jogar lama na casa do povo.